Uia, 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 no vidro, no vidro, no vidro Submarino, caco Salve amigos do canal Ferro do Supremo, e aí, belezinha com vocês? Bom, antes de revelar que máquina é essa daí do vídeo que vocês acabaram de ver, vamos bater um papinho Você já se inscreveu no canal? Poxa gente, se inscreve aí, ajuda o canal Porque assim você fica ligado em todas as atualizações que a gente postar no canal, belezinha? E não custa nada, pô, ajuda a gente aí pra gente continuar correndo atrás aí de trazer os melhores vídeos pra vocês Se inscrevam, curtam e comentem Olha só, agora em março, a gente tá levando um inscrito do canal pra Amazônia, hein? Tá vendo só? Promessa é dívida Ainda que a gente se ralhe um pouquinho pra poder cumprir as nossas promessas, mas vamos lá A gente conseguiu aí, então vai estar um inscrito do canal Que ele vai estar participando lá da Transamazônica com a equipe do Serjão, o Marcão, o Tio Suquita Vai estar uma galera aí, belezinha? Então fica ligado que logo mais aí vocês vão estar vendo aqui os eventos da Transamazônica da TAC Da Transamazônica Challenger 2020, belezinha? Bom, então vamos lá Agora eu confesso que eu me surpreendi, viu? Eu surpreendi, apesar de eu ser um pouco suspeito de falar Mas eu me surpreendi muito com o que aconteceu Me surpreendi demais com essa viatura aí Que, poxa vida, eu não esperava que essa viatura fizesse tudo o que ela fez Bom, agora vamos parar então de conversa e vamos partir aí pro vídeo, beleza? Vamos lá E aí, cara? Entendi Passou na Bahia Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi O que aconteceu Filho da Bahia Filho da Bahia Foda-se, agora também já foi Eu não garei O que é que deu ali? O que é que deu ali? O que é? O que é? O que é que deu ali? O caco é louco! Oh, miserável! Olha aí, a água no capu, filho, tudo cheio d'água aqui dentro Uia, 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 no vidro, no vidro, no vidro Submarino, caco! E para quem ainda não adivinhou, estamos falando da S10, uma verdadeira máquina off-road Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não ficou. Beleza, velho. Estou aqui com... Como é que é o nome do piloto mesmo? Caco. Ô, Caco, fala aí para mim. Bom, a gente já bateu um papinho antes aqui. Sim. A S10 aqui, ela é praticamente para a galera aí que vão... Muita gente queimar a língua. Toda original. Toda original. Toda original. A única coisa que foi mudada nela só foi o pneu... Expensão e aqui o lato. Só isso? É, e o pneu mais alto. Ó, pessoal, e mais alto e pronto, vocês podem ver que não é nem tão alto assim, ó. Perto dos que tem aí. Porém, velho, eu fiquei acompanhando, ela acompanhou onde eles iam também. Eu acredito que eu vou estar colocando isso aqui, vou estar mostrando um vídeo também dela dando uma de submarino. Rapaz, ela andou dentro d'água ali com água pelo meio do para-brisa ali, pessoal. Bom, vocês devem estar colocando imagens disso aí também, hein. E bicho, é isso aí, ó. Não precisa muita coisa não, né, velho? Mas fala aí para mim, o que é o off-road? É muita emoção, muito... loucura demais. Beleza. Valeu, cara. Ô, esqueci. De onde é que é? Cabo Grande. Beleza. E em breve a série completa de tudo o que aconteceu nos pântanos da Fazenda Guapé. Fiquem por aí, inscrevam-se e acompanhem essas nossas aventuras.